Olha meus amigos, há 69 dias o presidente da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas assumiu a Prefeitura da cidade, de forma interina. Bom, é que o prefeito teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Novas eleições foram marcadas, pra domingo agora. Mas há 4 dias do pleito, o prefeito cassado conseguiu no TSE o direito de assumir novamente a Prefeitura. Agora a tarde já teve posse, vamos ver. Duílio de Castro Faria tomou posse em uma solenidade na Câmara de Vereadores. O plenário estava cheio. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município. Duílio era vice de Leone Maciel, que renunciou ao cargo de prefeito no dia 7 de março deste ano. Em dezembro de 2018, os dois tiveram o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por 4 votos a 3, Duílio e Leone foram condenados por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Segundo a ação movida pelo candidato Emílio Vasconcelos, que ficou em segundo lugar nas eleições municipais em 2016, na véspera do pleito, foram distribuídos cerca de 60 mil exemplares do jornal Boa Notícia, com reportagem difamatória contra ele. A defesa de Emílio alega que isso teria influenciado no resultado das eleições. No dia 22 de março, o TRE Mineiro confirmou a cassação de Duílio. Com isso, o presidente da Câmara, Cláudio Caramelo, assumiu interinamente a prefeitura. E o Tribunal Regional Eleitoral marcou novas eleições. A votação aconteceria no próximo domingo, mas foi cancelada. Duílio de Castro recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e, por 7 votos favoráveis, conseguiu o direito de reassumir o cargo de prefeito. Seis ministros seguiram o voto do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso disse que não houve motivo suficiente para caçar o mandato de agentes políticos legitimamente eleitos. O ministro ainda destacou que, diante das informações apuradas, não foi possível configurar gravidade de conduta que possa ter desequilibrado a disputa eleitoral. Estamos reassumindo o cargo de prefeito de sete de agosto, um cargo de direito que fomos eleitos pelo povo. Eu acho que o mais importante agora, depois desse julgamento do TSE de 7 a 0, mostrou que não houve desequilíbrio nas eleições. Que aquela matéria de jornal questionada pelo segundo colocado, não houve. E isso foi provado ontem no julgamento. Cláudio Caramelo, que estava no cargo de prefeito interino, reassumiu a presidência da Câmara. Os princípios constitucionais da legalidade e da solidariedade. Olha, nessa decisão do TSE, também foi absolvido o dono do jornal, que foi distribuído nas vésperas das eleições, o que serviu de protesto por parte do questionado, por parte do segundo colocado nas eleições. Quando saiu a decisão, a decisão do TRE, o dono do jornal teve a condenação também de que ficaria inelegível, assim como o prefeito, o Leônio Maciel, agora ex-prefeito, e também o do Hírio de Castro. Pois bem, diante dessa decisão, o dono do jornal também foi absolvido. Bom, as eleições estavam marcadas para o próximo domingo, então agora canceladas. Graças a Deus, não teve eleição para gerar custo ao nosso bolso, não é? Segundo o TRE mineiro, seriam gastos pelo menos 150 mil reais para a realização dessa eleição para prefeito lá em Sete Lagoas. Não foi gasto nada, né? Porque a partir de sexta-feira é que começaria todo o processo. Deslocamento das urnas, não é? E aí no final de semana, o atendimento, né, para fiscalização das escolas, onde acontecem as votações, também o pagamento de refeições para quem está trabalhando, né, durante o processo, durante o pleito. Então esse dinheiro não vai ser gasto. Bom, diante de todo esse imbróglio, toda essa confusão lá em Sete Lagoas, quem sai perdendo é a população, né? Porque aí você não sabe a quem recorrer. Não, o prefeito hoje é o Zé. Não, hoje é o Antônio. Não, amanhã é o Paulo. Ué, você é doido, você não sabe a quem recorrer? Quem é quem na prefeitura? Aí você, aí imagina, o cara chega lá, ô, Paulo! Ué, não é o Paulo não, é o Antônio. Ué, confusão, gente. O que é que é a política, né, gente? O que é que é o goxinho do poder, hein? O povo fica doido. Hã? A galera fica maluca com o poder. Será que a política é um negócio que não dá pra entender? Eu acho que são os benefícios, né, que alguns adoram, né, da política aí. Mas boa sorte, então, aí agora, então, o prefeito do Iro, que retornou o cargo e que possa fazer aí o bem pra população de Sete Lagoas, que não pode ficar prejudicada.